E aí galera do Toro Tático, eu sou o Matal Spau X e vamos analisar os principais lances desse Paissandu 2-0 Jacuipense, jogo que foi lá no estádio Pituassu, no estado da Bahia, e o Papão conquistou sua primeira vitória. Vamos avaliar o que o Papão apresentou de diferente e o que deu certo e o que deu errado nesse jogo, tanto para o Paissandu quanto para o Jacuipense. Logo de cara a gente vê aqui o Bicolor, uma formação diferente dos últimos jogos, com o Itamar Chuli, nos próprios primeiros jogos com o Vinicius Eutrópio, o Paissandu se apresentou num 4-2-3-1. Nessa partida, logo na saída de bola a gente vê uma diferença, esse meio de campo meio que se inverteu. Ao invés de ter dois volantes e um meia mais avançado, a gente pode perceber um volante mais fixo e dois meias um pouquinho mais avançados. O volante mais fixo era o Bruno Paulista, Ratinho como meia pela direita e Paulinho como meia pela esquerda. E aí a gente vê aqui também a linha de 4, defensiva do Papão, com o lateral Colasso já um pouquinho mais espetado para acelerar essa saída, e os três atacantes ali na frente. Então a gente pode dizer que o Paissandu, com a bola, estava no 4-3-3. Um detalhe aqui que a gente percebe logo de cara, o Marlon não está tão aberto quanto o Arimoura. Para fazer o quê? Para abrir espaço para o corredor, para o Bruno Colasso avançar. E o Jacuipense foi defender no 4-4-2, mas não significa que o time sempre jogou assim. A equipe baiana se apresentou sim em determinados momentos com essa formação, principalmente sem a bola, mas também atuou no 4-2-3-1. Bora analisar aqui esse primeiro gol do Paissandu. A jogada começa ali pela esquerda, com o Marlon recebendo do Colasso, essa dupla voltando a aparecer bem. E o Nicolás, apesar de não ter feito o gol em mais uma partida, até que participa desse lance aqui. E não é só com a bola. Reparem como o Nicolás puxa a marcação do zagueiro, com a sua movimentação. Ele que faz muito bem esse pivô. O lance segue, ele não consegue trocar a bola diretamente para o Marlon, acaba batendo na defesa. Mas quando a bola chega para o Marlon, ali na zona de finalização, reparem como ele aproveita o espaço criado pelo Nicolás. Olha a distância entre os dois zagueiros do Jacu e Pence, e é justamente por ali que o Marlon se arruma e finaliza para o gol. O segundo gol do Paissandu surge de um lance direto. Uma bola longa para o Ratinho, que já toca para o Marlon no meio da área. Ele recebe a bola e domina, já trazendo para a sua direita. Com isso, o zagueiro tenta acompanhar por ali. Logo em seguida, o Marlon corta para a esquerda, pegando o zagueiro totalmente em contrapé. O lance segue, ele tenta tocar para o Nicolás, acaba batendo no lateral, que faz gol contra. Aqui a gente vê um lance defensivo do Paissandu. Reparem como o Bicolor marca praticamente em 4-5-1. Por que praticamente? Normalmente, o Apão marcava no 4-1-4-1, com o Bruno Paulista sendo o homem entre a linha de defesa e a linha de meio de campo. Reparem como ele realmente está ali, entre essas duas linhas. Só que o Bicolor está tão compacto, que as duas linhas formam o bloco defensivo, bem fechadinho. Então, a presença do Bruno Paulista está bem próxima da linha de frente, quase formando esse 4-5-1. Um outro detalhe bem importante, é que no 4-1-4-1, quando a bola vai para um lado, o meia central ou ponta vai pressionar por ali. E é o que o Ratinho faz, quando a bola vem para o lado direito da defesa do Papão, ele tenta pressionar o portador da bola. Só que aqui a gente repara um detalhe bem importante. O Paysandu está compacto, só que ainda há espaço entre as linhas. E é ali que o Jacu e Pense está todo postado ofensivamente. E toda jogada surge trabalhando por dentro. E esse é outro lance que a gente percebe claramente como houve em vários momentos, e em momentos importantes do jogo, quando o adversário construiu, com real chance de gol, espaço entre as linhas do Paysandu. Naquele lance, a gente mostrou que mesmo extremamente compacto, havia condição do adversário trocar passes por ali e até mesmo finalizar. Aqui, um jogador infiltra totalmente livre nesse espaço. Para a sorte do Paysandu, o jogador não finalizou tão bem e o Vitor Souza salvou. E aí, o que acharam dessa vitória do Papão contra o Jacu e Pense? Uma vitória para empolgar? Uma vitória para apagar o que foi o jogo contra o Botafogo? Ou simplesmente fez o que tinha que fazer? Comente aí embaixo. Esse vídeo foi visto primeiro por nossos apoiadores. Quer apoiar o Toro Tático? Dá para fazer por meio do YouTube, sendo membro, ou por meio do PicPay. Os links estão todos aí na descrição deste vídeo. E esse vídeo faz parte de uma análise em texto também em nosso site. Só procurar aí no Google Toro Tático. Valeu! Transcrição e Legendas por Querida Criança e Legendas por Querida Criança de Deus.